Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Há 42 anos a seu lado. Alps. Inglês Fluente. Casa Fátima. O endereço certo para a sua elegância. Disque Pizza Dom Carlo. Qualidade, rapidez e você não paga mais por isso. Mr. Richard. Espaço para encontros e comemorações especiais. Com cardápios personalizados. Agende-se. Qualiteo Aluguel. Completa linha de utensílios para qualquer tipo de evento. Bahia Malhas. A loja da família. Você conhece. Você confia. A Acalanto Langerri está fazendo 20 anos no comércio de Catanduva. E a gente está aqui com a Vera, que é a proprietária da loja. Para contar para a gente, Vera, 20 anos é bastante tempo, não é verdade? 20 é bastante tempo, mas passa tão rápido. A gente não percebe. É incrível. E o que é que você acredita que tenha sido a razão ou o motivo de Acalanto chegar aos 20 anos com tanta novidade, com tanta inovação e com a clientela sempre fiel? Olha, o nosso slogan é Acalanto Langerri sempre atenta ao que você deseja. Então, eu acho que foi mesmo por aí. A gente estava sempre ouvindo a cliente, sabendo o que ela precisa, o que ela tem vontade. Então, a gente ia atrás. Eu acho que foi esse caminho que nós seguimos. Na Acalanto Langerri não tem só Langerri. A gente, por exemplo, está vendo aqui moda praia. Tem de tudo um pouco. Isso. É, a gente tem a moda praia, tem a linha fitness, tem um pouquinho de linha sensual, tem a linha masculina, tem meias, tem a linha pós-parto, modeladora. É, tem bastante coisa. A gente diversificou bastante dentro da linha de Langerri, moda praia e fitness. Para outros 20 anos virem aí com igual sucesso. Ai, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada a vocês. E todo aniversário que se preze tem que ter brigadeiro. Mas não é um brigadeiro qualquer. Aqui nós estamos agora com a Gisele, que é da Maison Bombon. E está aproveitando aqui o aniversário da Acalanto pra mostrar um pouco de cada um desses maravilhosos brigadeiros que elas fazem com tanto zelo, com tanto carinho e com chocolate belga, não é isso, Gi? Sim, basicamente chocolate belga, né? E o que é que vocês trouxeram aqui pro aniversário da Acalanto? Nós trouxemos uma mesa de degustação. Essa mesa de degustação, ela é feita como? Nós fizemos algumas massas de brigadeiros, bem assim, criativa mesmo, né? Fizemos de caçanha do Pará, fizemos de caipirinha, vários sabores, pra que a pessoa pudesse combinar com outras coberturas também. Por exemplo, aqui tem chocolate amargo, o que é esse bem pretinho? Esse chocolate é o chocolate meio amargo, que ele tem um teor de cacau, assim, em torno de 50%. Aí tem aqui aqueles granulados que a gente já conhece e os chocobols. Cor de rosa, que lindo! Esse é de morango, Gislaine, é de morango. Também, na verdade, é uma pérola crespinha, assim, de um cereal, coberto com chocolate de sabor morango. E as pessoas que estão vendo aqui agora, de repente, se tiverem uma ideia de fazer isso também na sua própria festa, pode? Bom, basicamente isso. Na verdade, nós estamos divulgando esse tipo de trabalho. Chama-se mesa de brigadeiro gourmet, que é uma mesa onde nós vamos montar, as pessoas vão combinar, os convidados da festa vão combinar os sabores, nós levamos alguns sabores, com as coberturas que eles mais quiserem. E muitas vezes vão na colher mesmo. Uma delícia de experimentar e é delícia com moda, gente. Tudo de bom, tudo maravilhoso, tudo simples assim. A gente continua aqui na Praça do Fórum, enquanto o Simples Assim está acontecendo. Estou aqui debaixo dessa frondosa árvore que está aqui há muitos anos e dá uma sombra muito gostosa, muito refrescante. E a pausa é só para te contar que, mais uma vez, a Gi Moreira se superou no peiteado e na maquiagem para a gente gravar o Simples Assim. E um beijo muito especial para a Rô. Olha que gracinha a unha que ela fez desta vez. Então, agenda seu horário também. Agora, para o final do ano, muita festa e você, claro, quer aparecer bonita na fita, não quer? Então, agende-se. Tem dia especial para comer pizza? Na Dom Carlo, não. Todo dia é dia de pizza. Olha só. A Dom Carlo traz muitas vantagens para você. De domingo a sexta-feira, aproveite para saborear o mais delicioso e completo rodízio de pizzas da região por apenas R$ 17,99. Para quem prefere o serviço à la carte, a Dom Carlo também é restaurante e tem pratos especiais. Uma carta de vinhos que vale a pena ser conferida. Além disso, oferece completa infraestrutura para você fazer a festa de aniversário dos seus filhos, com dois playgrounds e monitora e parcelando em até 10 vezes no cartão. Mas, se você prefere saborear a sua pizza em casa, tem o delivery. Basta ligar para o disco e entrega 3522-4181. Na Dom Carlo, todo dia é dia de pizza. As mulheres e empreendedoras de Catanduva têm um órgão representativo. É o Conselho da Mulher Empresária, ligado ao Sindicato do Comércio Varejista. E a presidente do conselho é a Solange Ferreira dos Santos, dona da Casa Fátima, que inclusive é responsável pelo look da Gislaine no Simples Assim. E vai contar para a gente agora, porque houve palestra sobre a mulher empreendedora. Solange, como é a importância da mulher como empreendedora em Catanduva, vamos dizer, que é o mercado em que você está mais próxima? A importância, cada vez mais, é da mulher sair para o mercado profissional. A mulher não fica mais em casa, ela acumula funções. Ela trabalha em casa, ela é esposa, ela é mulher. E ela sai para o negócio também, porque sempre precisa de uma ajuda financeira. E para a sua própria realização. E ela se sai muitíssimo bem, não é? Muito bem, porque além de tudo, a mulher é muito intuitiva. Coisa que os homens nem sempre são, né? Então, isso é uma característica própria da mulher, a intuição. E foi bem isso que você disse na palestra ministrada no Senac Catanduva, porque a Solange participou de um evento para a mulher empreendedora. Foi essa dica, foram essas informações que você passou? Além dessas dicas, eu passei assim, como eu fui um exemplo concreto de como uma funcionária passa a ser proprietária. Então, mostrar para aqueles alunos do Senac que é possível ser um empreendedor. Basta ter um planejamento, estudar o que você quer e começar a trabalhar. Então, quer dizer, eu era um exemplo vivo de que é possível uma pessoa sair de empregada passar proprietária. Porque você era empregada da Casa Fátima e hoje você é dona. Sim, eu trabalhei. Inclusive, eu tenho 35 anos de contribuição, que eu já trabalho. Comecei com 15 anos. Já sou aposentada. Mas é o meu caminhar. Era para eu mostrar, é um exemplo concreto de como eu passei de funcionária a empresária. Agora, como é que está o Conselho da Mulher Empresária, Solange? Agora está terminando o ano. Você sempre tem uma agenda de eventos bastante intensa. Então, nós estamos, por enquanto, com as reuniões ordinárias, mensais. E nós já estamos trabalhando para o Encontro da Mulher o ano que vem. Nós já estamos trabalhando em contato com o SESC, parceria também com o Senac. Nós já estamos programando o Encontro da Mulher, que vai ser no dia 10 de março de 2014. E ainda não sabe qual é a atração. Vocês estão trabalhando nisso também. Nós tínhamos já alguém previsto, mas não deu certo. Mas nós já estamos trabalhando nesse sentido, porque nós já temos que começar a trabalhar agora, né? Porque 10 de março... É um evento muito importante para vocês, não é, Solange? Com certeza, porque, além de tudo, ele é beneficente. Os nossos dois grandes eventos, que é o Encontro da Mulher Empresária, o dia que comemora o Dia da Mulher, é beneficente, onde a gente adquire leite, né? A gente pede leite, é beneficente para as nossas entidades. E a caminhada também de produtos de higiene pessoal, que também são doados. Aliás, é a caminhada do batom e do bigode que o Simples Assim esteve lá. Isso, isso mesmo, participou. O Simples Assim estava conosco. E vão continuar sempre atuantes assim, Solange? Com certeza, se Deus quiser. Diz-me obrigada pela entrevista, foi um prazer. Igualmente, Gi, é sempre um prazer estar com vocês. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Há 42 anos a seu lado. Alps. Inglês Fluente. Casa Fátima. O endereço certo para a sua elegância. Dom Carlo faz a sua festa. Praygrounds com monitor e pagamento em até 10 vezes no cartão. Mr. Richard Café Gourmet. No cardápio de verão, delícias como Frozen, Frappes e soda italiana. Experimente. Qualitéo Aluguel. Tudo o que a sua festa precisa. Tradição, variedade e qualidade num só lugar. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto.